A Polícia Civil apresentou uma quadrilha suspeita de assaltos e tráfico de drogas aqui na capital. Com o grupo, a polícia prendeu armas, drogas, munições e até um cofre. As investigações para chegar até a quadrilha começaram depois de um assalto a posto de combustível na Zona Norte, de onde os bandidos levaram o cofre com 30 mil reais. Parte do bando era especializada em roubo, cometeram muito roubo na cidade. E durante as investigações nós percebemos um link com o tráfico de drogas, que é o Nacional Felipe. Nós investigamos também e conseguimos prendê-lo com um quilo de droga e uma pistola .40. Alessandro Trindade Pereira, Luísa Cristina Fernandes e Noriega do Nascimento Oliveira foram presos primeiro. Depois os investigadores chegaram até Felipe Batista Ribeiro, Neys Amara Rios Alencar e Daikisiana Oliveira Salazar. Duas adolescentes também foram apreendidas. A quadrilha agia nas zonas norte, leste e centro-oeste de Manaus. A polícia ainda procura por outros envolvidos. Todos os presos já tinham passagem pela polícia. Agora vão responder por roubo, associação criminosa, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. A polícia militar apreendeu na manhã de hoje mais de 300 quilos de maconha tipo skank na rodovia M070, a estrada que liga Manaus ao município de Manacapuru. A droga era transportada em dois veículos e vinha de Manacapuru pela rodovia M070. Os carros foram parados em uma barreira da polícia militar em Iranduba. Durante a abordagem, mais de 300 quilos de maconha tipo skank foram encontrados. O colombiano Arley Oliveira e os irmãos Wellington e André Costa foram presos em flagrante. Segundo a polícia, o colombiano aceitou transportar a mercadoria de Tabatinga para Manaus por 10 mil reais. Mas o colombiano disse à polícia que não sabia o que tinha nas sacolas. Mesmo assim, quando Arley Oliveira chegou a Manacapuru, contratou os irmãos para ajudar no transporte do entorpecente. Os três foram levados para a 21ª Delegacia Interativa de Iranduba. O combate hoje da gestão da segurança pública é liquidar, desidratar as organizações de tráfico de drogas. O resultado está aí. Mais uma apreensão, então o prejuízo está muito grande para os traficantes. A droga tinha como destino a capital. A polícia ainda investiga a participação de outras pessoas no esquema de receptação de entorpecentes pela rota do tráfico que usa a rodovia M070. Eles foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas. O flagrante foi comunicado tudo aqui na justiça do Iranduba. Eles permaneceram presos à disposição da justiça. A polícia incinerou hoje quatro toneladas de drogas na zona norte da capital. A droga foi apreendida no período de 2012 a abril de 2015. Duas toneladas e meia de maconha e uma tonelada e meia de cocaína foram destruídas. Esta foi a maior incineração de drogas já registrada no Amazonas. Acreditamos que se esse período, esse tempo de uma incineração para outra vier a demorar novamente, a gente talvez passe disso. Mas a ideia é diminuir esse período para que a gente não fique com droga depositada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, este ano, enquanto a quantidade de drogas apreendida aumentou, o número de presos envolvidos com o tráfico diminuiu. Ano passado nós apreendemos duas toneladas e cem no ano todo. E prendemos mais de dois mil criminosos. Isso pode parecer bom, um sucesso, mas isso superlota o sistema prisional com presos que às vezes não tem tanta importância, algumas trouxinhas e tal. Dessa vez nós apreendemos, nós já estamos com mais de três toneladas de droga apreendida e temos pouco mais de mil presos. A última incineração realizada pela SSP foi em 2013, quando foram destruídas três toneladas e oitocentos quilos de drogas. Os casos de violência contra idosos têm aumentado aqui em Manaus. O abandono é a forma mais comum. Pintor, eletricista e poeta. A trajetória do seu Antônio é longa, mas as lembranças que o trouxeram para o abrigo não são tão boas assim. Um dia nós estávamos tomando café, aí a minha dora falou, senhor Jerônimo, o seu filho está chateado por senhor. Eu digo, por quê? Porque o senhor vai para o ponto de socorro e dá muito trabalho para ele. Da janela, dona Raimunda é só simpatia. Aos 83 anos, a memória parece de menina. Por que a senhora veio para cá? Porque eu não quis mais dar trabalho para os meus entes queridos, sabe? Eu não quis mais dar trabalho, então eu resolvi pegar a minha vida. Apesar de receber todos os cuidados aqui, ela sente falta do Felipe, uma criança que cuidava e considerava como neto. A saudade que não sai do meu coração. Parece que amanhece o dia, parece que eu estou vendo ele chamar vovó, vovó, vovó. No Lar São Vicente de Paulo, 24 idosos recebem tratamento psicológico e, claro, muita atenção e amor. Primeiro pelo acolhimento, que é fundamental que a instituição faça um acolhimento para que ele se sinta seguro aqui dentro, já que ele vem de um nível de vulnerabilidade social muito grande. E o sofrimento é por causa do abandono. Esta é a forma mais comum de violência contra idosos. De janeiro a março deste ano, foram 113 registros de crimes contra idosos. 80% dos casos são cometidos pelos familiares. Na maioria das vezes, pelos filhos, netos e pelo esposo. A partir do momento que a gente constata que são os familiares, a gente procura fazer um trabalho mais de prevenção. Que a gente sabe que é a família, né? Que é o que tem o primeiro contato, né? Então, o idoso, ele está mais vulnerável mesmo no seio familiar. Uma triste realidade que nem sempre dá para disfarçar. Fica assim, estampada no rosto de quem sente falta da família e enfrenta a solidão com poesia. Tudo o que eu preciso é sair, é estar na pessoa que eu mais amo neste mundo. Pelo amor. E a minha vida não tem mais sentido sem você. E é uma verdade. Porque, olha, o amor não é só para o jovem, não. O idoso também sente amor. Depende de ter vontade de amar. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri